Os protetores solares são usados pela maioria da população, especialmente durante as épocas de maior calor. Protegem a nossa pele das radiações ultravioleta e diminuem a probabilidade de sermos afetados por graves problemas de saúde. Saiba como são constituídos e ao mesmo tempo perceba a importância destes produtos. Os protetores solares são produtos aplicados na pele por milhões de pessoas durante os meses de verão, com o objetivo de a proteger das radiações solares UVA e UVB. Ambas são responsáveis pelo bronzeado, mas os raios UVA penetram mais profundamente na pele e alteram as fibras elásticas, provocando o envelhecimento prematuro. Por outro lado, são responsáveis pela formação de certos tipos de tumores malignos por mutação das células da epiderme, os queratinócitos. Existem dois tipos de protetores para a pele que atuam como verdadeiros filtros solares. Os filtros físicos são constituídos por partículas minerais que dispersam a radiação solar. O dióxido de titânio é um dos mais usados. Já os filtros químicos são formados por substâncias químicas que absorvem a radiação indesejável. Contudo, como uma determinada substância não absorve toda a gama de radiações, a maioria dos protetores solares incorpora vários químicos na mesma formulação. O dióxido de titânio é um dos mais usados.